São Paulo, dia 9 de abril, Santa Efigênia. A gente tá aqui nesse caos, nesse fã, que a Malu disse que o Café, o Claudio Café, que é o músico que a gente vai entrevistar, podia estar por aqui em algum lugar. Isso foi a ideia dela, você que se responsabiliza. Não, mas eu acho mesmo. É só a gente procurar você, né, tá? De repente a gente pergunta no povo de casa. Ele tem que ter que ficar ali. Vamos ver se a gente acha alguém, então. Vamos ver para ele. Ah lá, vamos para ele ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Duda, vocês viram que tá aqui o Café? Cláudio Café? Não, não conhece? Não. 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 É esse Cláudio Café, grande? Então, valeu. Valeu pela colaboração. Não. Muito obrigado. Cláudio Café. Cláudio Café? É que aquela louca ali disse que ele ia estar por aqui em algum lugar, não sabe? Não. Não. Cachocinho, maluco? Não, obrigado. Não achar. Primeiro a gente tem que comer com ele. Vamos um pouquinho. Para onde? Não? Olha, na verdade, eu acho que estou te defumando. Você está te defumando. Vai, tira tudo. Tira tudo. O Zexu, manda tudo embora. Obrigada. Valeu, obrigado. Vamos trocar o frango. Eu não sei. Está difícil, mas uma hora a gente acha. Vamos embora. O que é? Acho que é muito. O povo tem muito medo de aparecer na TV. O povo fez muita coisa errada. Vem. Vitor? Ah, ele está aí? Ele está aqui dentro? Por aqui. Falei. É assim que as coisas aparecem. Vitor? 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 O que é carro que eu tô falando dessa pessoa? Estamos falando do microfone. Vitor? Vitor? Vou botar? Vitor? Vitor? Eu sou Maria Luiza, ele é o Hugo, nós somos de Just TV, Just TV, e estamos procurando o guitarrista Cláudio Café, já rodamos tudo. E o rapaz daqui disse que ele estava aqui, não vi. Ah, está? Está aí, está aí, tocando, fazendo o som. Mas onde que ele está agora que eu não estou vendo? Ali nas guitarras, que é onde ele fica sempre. Você conhece? Conheço o café. Mas o que você me diz café? Há muitos anos, há 20 anos. Você faz café há 20 anos? 20 anos. Caraca. O que você me diz aí? Não, excelente pessoa, excelente músico, batalhador, estudou muito, sempre correu atrás de um interesse dele. É? Mas como uma pessoa. E como guitarrista na família, né? Enfim mesmo. Mas vocês já tocaram juntos? Não, não tive esse prazer. Caramba. Não, não. Não, não. Você é o Jô Zofar. Jô Zofar. Como é o nome da sua loja? É Cultura Musical. Cultura Musical. Beleza, aqui na Santa Vigenda. Aqui em 548. Isso, já está fazendo um rechamp básico, né? É, 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 então. Obrigadão, viu? Vamos procurar. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Acabamos de encontrar o café, galera. E aí? E aí? Tudo bem, papai? Eu sou o Hugo. Essa é a Malu, vocês não se conhecem? Não me conhecem. Eu sou o 90. Já que foi o lugar. Eu sou o lugar. Nós somos a Just V. O que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou testando uma guitarra nova aqui, dando um... Ah, então dá um solinho pra gente aí, pra ver. Ah, é feito. Opa, inventou até uma borda. O quê? É muito bom. Tudo bem, tudo bem, valeu. Não pensei pra não, não, porque a gente veio fazer um convite pra você. Exatamente. A gente queria se entrevistar na Just V. Just V? Exatamente. Vamos nessa? Vamos, sim. Mas... Quando? Agora. Imediatamente. Quer dizer, agora? Já. Já. Você não entendeu, Sandro? Nesse momento? Nesse momento. Tá bom. Tá bom? A gente correu atrás de você, Ana, mas tem que mudar a roupa. Vamos se trocar, todo mundo vai. Todo mundo vai se trocar. A gente vai se voar. Então, beleza? Então, beleza. Vamos embora, galera. Vamos embora, galera.